Cariocas MCs E já não está mais sentimental Disse que por outro homem não chora Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonka Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o Cristo Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonka Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o Cristo Fingindo que é possível amar Me liga e chora Me liga e chora Pede paz e logo briga Quando toca a canção Bate aquela depressão tonka Maluca ela começa a me ligar Me liga, me liga, me liga Chora, me liga, chora, me liga Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonka Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o Cristo Será porque com o Cristo Fingindo que é possível amar Fingindo que é possível amar Cariocas MC Reggaeton brasileiro Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonka Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o Cristo Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonka Chorando ela começa a ligar Música